Pessoal, dá uma olhadinha. As lanchas, os barquinhos. Que lugar maravilhoso, hein, amigas? Aqui é Porto Novo, é aonde tem as lanchas em Caraguatatuba, tá? Eu conheço bem aqui porque nós já estivemos numa casa, uma época aqui, uns dois anos, aqui perto desse rio. Aqui é onde ficam os barcos pesqueiros. Agora nós vamos numa outra parte ali na frente, muito interessante também, tá? Pessoal, chegamos aqui. Aqui é onde ficam os barcos pesqueiros, tá? Aqui em Porto Novo. Vamos aqui conhecer um pouquinho aqui com os rapazes daqui. Oi, tudo bom? Tudo bem. Como você chama, amigo? Eu sou o Diego e ele é Roberto. Diego e o Roberto, tá lindo demais, hein, esses camarões, hein? Foi uma pescaria hoje, foi boa, né, Sérgio? Foi show essa pescaria, viu? Que bênção de Deus, hein? Camarão tá aqui. Muito camarão. Pessoal, lugar lindo aqui. Tem chovido muito aqui? Tem atrapalhado a pescaria de vocês? Esse aqui que é bom. Ah, esse é 50. Quanto por cento? Sessenta, eu acho. Sessenta reais do quilo. Não, eu quero ter esse seu aí. Esse aqui? É. Gente do céu, que que... Eu vou querer um quilo. Um quilo. Que enorme, que enorme esse camarão. Que lindo. A chuva atrapalhou muito vocês esses dias? Vento, vento atrapalhou. Sempre. Vento atrapalhou. A chuva... Pessoal, vamos dar uma voltinha aqui. Tá bom? Vai lá, vai lá. Muito lindo esse lugar aqui. É onde ficam os barcos do pessoal da pesca, tá? Comprando um camarãozinho. Que é uma delícia, hein? Tchau, tchau, tchau.